Insatisfação. Alguma vez você já se percebeu assim, já se sentiu assim insatisfeito? Mesmo que humanamente você esteja rodeado e tenha tudo aquilo de que uma pessoa precisa para viver, desde as suas necessidades básicas, materiais, comida, água, uma casa para morar, saúde, desde até tantas outras necessidades como, por exemplo, o aconchego de uma família, pessoas que você ama e que amam você, mas permanece faltando algo, como se faltasse algo e aquilo tudo ali ainda não fosse o suficiente. Nem o status profissional, nem a situação familiar, estável, falta algo, essa insatisfação. Hoje, no Evangelho, essa mulher samaritana representa aquele coração sedento. Um coração que tem sede de algo maior, de algo mais e que muitas vezes ele sequer sabe nominar. Eu descobri essa chave de leitura há muitos anos atrás, quando ainda no início da caminhada eu fui a um show da nossa madre, a irmã Kelly Patrícia, e naquele show ela falou uma frase que eu guardei comigo e trago até hoje. Ela disse, existe um lugar, uma parte no teu coração que não pode ser preenchido com nada, com ninguém, a não ser com o amor de Deus. Você é livre, você é livre para não acolher o amor de Deus, mas saiba, esse lugar no teu coração, esse espaço no teu coração, ele ficará vazio para sempre. Por mais que você se entulhe de coisas, pessoas, amores humanos, esse espaço no teu coração permanecerá vazio para sempre. Porque neste lugar sagrado, nesse espaço sagrado, só o amor de Deus entra. E foi ele quem te fez, ele reservou esse lugar unicamente, especialmente para o amor dele. Olha que palavra forte. Gente, eu estava no começo da caminhada, eu não entendia quase nada da vida espiritual, mas aquela frase, ela ressoou em mim, ela ressoou em mim até hoje. E eu saí com essa compreensão, então existe um espaço no meu coração que só o amor de Deus pode preencher, e que se eu não acolher esse amor de Deus, ele vai ficar vazio para sempre. Insatisfação, insatisfeitos. Quantas pessoas que você conhece, que aos nossos olhos, elas têm tudo, mas é incrível como elas não estão felizes, elas não são felizes. Ou muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. O evangelho de hoje revela exatamente essa sede do coração humano. E olha que bonito, cada vez que você medita o evangelho, ele vai lhe revelando coisas novas. Eu não tinha parado para fazer essa meditação, mas Jesus encontra essa mulher sedenta ao meio-dia. É próximo do meio-dia, exatamente a hora em que Jesus se deixa crucificar. Aquela mulher está com sede. E ele diz, se você compreendesse, se compreendesses o dom de Deus, você é quem me pediria de beber. Jesus tinha pedido a ela água. E Jesus então disse, se você compreendesse o dom de Deus, você me impediria de beber. E eu te daria uma água viva. Porque de fato, ao meio-dia, Jesus se deixa crucificar. E dali a algumas horas, Jesus então se deixa rasgar. É do coração aberto de Jesus que jorra uma água viva. No Antigo Testamento, nós vemos essa prefiguração. O povo do deserto tira a água do rochedo. E essa rocha já simboliza o Cristo, prefigura o Cristo. O Cristo, ele é a rocha. E é desse rochedo então que brota a água. Ao mesmo tempo que nos deparamos com a profecia também de Ezequiel. Aquela água que jorra do lado do templo é o lado aberto de Jesus. Essa água viva. Que nos recorda o nosso batismo. Essa água que regenera. Essa água que purifica, que liberta, que renova, que nos traz vida. E que é jorrada graças à refusão do sangue. É na sua morte que fomos então batizados para ressuscitarmos com ele. A água viva que jorra do coração de Jesus. O que São Paulo vai dizer. O Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A água que é símbolo do Espírito, o dom do Espírito Santo. A água, o Espírito derramado em nossos corações. Fomos batizados em nome da trindade santa. Fomos lavados nesta água que regenera. E quem beber desta água não terá mais sede. Quem beber desta água não terá mais sede. Ou seja, não estará mais insatisfeito. O que é que eu, hoje, hoje eu e você nós precisamos. Sim, desse batismo no Espírito Santo. Desta água viva que jorra do coração de Jesus. E aí sim, de insatisfeitos para satisfeitos. De incompletos para completos. Para plenos, realizados em Cristo. E que belo, meus irmãos. Jesus dialoga com aquela samaritana. Que a princípio desconfia, resiste, não conhece o Senhor. Mas à medida que o diálogo vai acontecendo. Ela vai compreendendo que ela está diante do Senhor. Do esperado, do Messias. Daquele que haveria de vir. Que os judeus esperavam, é Ele. E qual o diálogo de Jesus com a samaritana? Ele diz, vá chamar o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz a verdade. Porque já tiveste cinco. E o que tens agora não é teu. Olha isso aqui. Disseste bem que não tens marido. Pois tiveste sim que o que tens agora não é o teu marido. Essa mulher tem uma sede de amor. Ela está no sexto marido. Vive em um adultério. Mas ela está insatisfeita. Sete na Sagrada Escritura é o número da perfeição. Jesus é o esposo perfeito. Simbolizado aqui, nesse sétimo, é o esposo. É Ele que desposa, então, essa mulher. É Ele que desposa, então, a igreja. É Ele, então, o esposo das nossas almas. Recorda-te daquela palavra. Lá no céu ninguém mais se dará em casamento. Ele será o único esposo. E Ele já é agora esse esposo das nossas almas. Independente da nossa vocação matrimonial, celibato, a vida consagrada, o sacerdócio, nós temos almas, nós temos um alma esponsal. E é Ele o esposo. É o perfeito. É o amor perfeito. E a segunda frase que a Madre Kelly me disse naquele dia, na verdade, ela falou para uma multidão. Mas eu estava ali, era como se ela estivesse falando para mim. Porque era Deus falando comigo, não é? E ela disse, presta atenção. As pessoas me perguntam, Irmã Kelly, por que o meu esposo me traiu? Por que a minha amiga me traiu? Por que a minha irmã me traiu? Por que o meu colega me traiu? E eu respondo para elas. Porque todos estes, eles têm um amor imperfeito. O amor humano é imperfeito. E você está esperando das criaturas um amor perfeito. Acontece que o amor perfeito, a perfeição do amor, só em Deus você encontrará. E quando o Senhor fala naquela passagem, Seja perfeitos. Como o vosso Pai do céu é perfeito. É perfeitos na caridade, na perfeição do amor. Esse amor humano, ele precisa a cada dia ser divinizado. E como isso acontece? Exatamente. Porque em nossos corações foi derramado, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, a água viva. A água viva. Olha, é um evangelho belíssimo. Cada palavra vai nutrindo a fome e a sede do nosso coração. Cada palavra nos eleva até o coração de Deus. Cada palavra é cura, é libertação, é esperança. Vamos proclamar esta palavra e que nesse terceiro domingo da quaresma você possa aclamar este Espírito Santo, esta água viva que jorra do coração do Senhor. De maneira especial na Santa Missa. que você possa mergulhar nessa liturgia da palavra e suplicar do Senhor esta água que sacia a sede, essa água que purifica, essa água que regenera, essa água que fecunda. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos dos 5 ao 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão como os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, Dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, Nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe desse tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, Eu não tenho marido. Jesus disse, Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste cinco maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher. Está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, Sei que o Messias que se chama Cristo vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou que desejas ou por que falas com ela. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo, Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo, Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes, Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si. Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus, O meu alimento é fazer a vantagem daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda quatro meses e aí vem a colheita, pois eu vos digo, levantai os olhos e veja os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Somos buscadores de Deus, ainda que não saibamos, mas a nossa sede de felicidade que é comum a todos os homens na verdade é sede de Deus. E que belo as palavras finais deste trecho do evangelho de hoje nós cremos já não mais por causa das tuas palavras, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. assim como eu naquele dia através da Madre Kelly que ouvi a Madre falar de Jesus. Talvez você através desta palavra também está ouvindo essa reflexão sobre o Senhor, mas que você possa como estes homens e os samaritanos fazer a sua experiência com Deus através da palavra, através dos sacramentos, que você possa crer não mais por causa da meditação, da reflexão, mas porque verdadeiramente você também encontrou o Senhor. Porque essa sede de felicidade, essa insatisfação é exatamente por causa de uma sede profunda de felicidade que só pode ser saciada a partir do encontro pessoal com Deus. O encontro pessoal com Deus. O cristianismo que não é uma doutrina, que não é um emaranhado de regras, não, mas que é uma pessoa. O Papa Bento 16 falou isso tantas vezes. O cristianismo é uma pessoa. É um relacionamento com uma pessoa, Jesus. Que você possa também mover-se e suplicar hoje na tua oração Senhor que eu conheça, que eu te veja. Como aquele cego, Jesus pergunta o que queres que eu faça e ele responde Senhor que eu veja. E Jesus então o primeiro rosto por ele contemplado Senhor que eu veja, Senhor que eu te encontre, eu preciso de ti. que Deus hoje se revele a você. Que Deus hoje como revelou-se a esta mulher revele-se também a você e venha saciar toda a sede e fome do teu coração. Que de insatisfeito tu possas tornar-se então satisfeito por quê? Porque encontraste aquele que é o amor da tua vida. O amor das nossas vidas. Aquele que transforma toda a realidade. Aquele que nos transforma como transformou esta mulher. Como transformou esta comunidade. Como transformará certamente a tua casa a tua família. Recomendemos-nos a Santíssima Virgem Maria pelo poder que lhe concedeu Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém. Importante que você compartilhe essa palavra para que muitos corações insatisfeitos como um dia também este meu coração possam pela força e poder deste encontro com o Senhor tornar-se então plenos no amor na verdade satisfeitos completos em Jesus com Jesus eu tenho um convite especial nós estamos entrando na terceira semana da nossa quaresma e você que não esteve conosco nessas duas primeiras semanas venha fazer a experiência firme o propósito de rezar esta semana conosco assim vou tirar esta semana para fazer esse retiro né e mesmo continuando seus afazeres trabalhos suas atividades mas venha para o Rosário da Madrugada às quatro horas nós estamos ali não é com 130 mil pessoas rezando juntas simultaneamente ao vivo tem sido sobrenatural Rosário da Madrugada aqui no nosso canal no Youtube irmã Kelly Patrícia oficial Instituto Résed o Rosário com o Instituto Résed nós vamos estar recebendo nesta semana a irmã Zélia a nossa convidada especial também o Padre Douglas um testemunho fortíssimo de conversão ele que não é era do candomblé converteu-se ao catolicismo e hoje é sacerdote então será uma experiência belíssima eu quero convidar você também estaremos ao longo dessa semana rezando com Nossa Senhora desatadora de nós então olha o quão especial será Nossa Senhora desatando os nós das nossas vidas venha fazer a experiência tenho certeza que você colherá muitos frutos uma multidão já está testemunhando os milagres ao longo desse retiro quaresmal há uma força há um poder nesta oração da madrugada a hora em que Jesus também se retirava para falar com o Pai e nós estamos ali de quatro às seis da manhã no Rosário da Madrugada venha conosco traga a sua intenção seu pedido de oração monte o seu grupo no WhatsApp convide outras pessoas para rezarem com você na segunda-feira às quatro horas da madrugada nós começamos essa terceira semana então no nosso retiro quaresmal no Rosário da Madrugada está simplesmente imperdível ainda dá tempo você chegar Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro se Deus quiser e até o nosso próximo encontro